Fala, galera! Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos em Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. E no assunto de hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética, a famosa PA. Antes de falar da PA, vamos entender, no geral, o que são as sequências, que a PA é um tipo de sequência. A gente tem na mente que, geralmente, quando a mais está falando em matemática, que todo tipo de sequência vão ser números, vai ser uma sequência numérica. E a gente vai ver aqui que nem sempre é assim, igual. A sequência é uma lista ordenada de objetos, números ou elementos. Então, primeiro, eu quero apresentar algumas aqui, só para a gente quebrar esse paradigma que sequência tem que ser de número. Igual, por exemplo, essa primeira tabela aqui são dos presidentes do Brasil desde 1889. Vai dar pequeno, não vai dar para ver o mandado de todos. Eu paro em 2011 justamente para não entrar em cunho político hoje em dia. Aqui na parte de cima a gente tem um segundo tipo de sequência. Também é uma sequência de retângulos coloridos que seguem uma ideia para ter o seu crescimento. Tem uma ordem. Primeiro eu tenho dois, depois quatro, aqui seis, o próximo poderia ter oito. Qual seria a cor? Não dá para dizer, mas certeza que seriam oito. E aqui abaixo eu também coloquei uma sequência numérica, para a gente ver um primeiro exemplo, de uma sequência super famosa de um matemático chamado Leonardo de Pisa, mas o apelido dele era Fibonacci. Foi como ele ficou conhecido no meio matemático. Então, essa aqui é a sequência de Fibonacci. Ela começa com um, repete um novamente, e aí vai seguindo dois, três, cinco, oito, treze, vinte e um e assim por diante. Um lugar que todo mundo já viu falar dessa sequência é no livro que depois virou filme do Código da Vinci, o livro de 2006. Vou pedir para o editor colocar a imagem aí acima do filme ou um trechinho dele para refrescar a memória. E esse tipo de sequência, ali de ter aparecido no filme, quando ele foi desenvolvido foi para ter uma ideia de cálculo populacional, mas ele também, com o passar do tempo, ficou uma sequência super conhecida pelo seguinte, ela está super presente também na natureza, o formato das conchas dos mares, ou até em sementes, igual nessa flor que aqui está nessa imagem, tanto as sementes como a disposição das pétalas, acreditem ou não, seguem essa ideia da sequência de Fibonacci. Mas a sequência numérica que vai ser o nosso objeto de estudo, ela tem essa definição. Uma sequência numérica é qualquer função F, cujo domínio é o N asterístico. Vamos falar sobre isso aqui, vamos recordar. Esse N vem dos conjuntos dos naturais, então esse cara aqui são os naturais. Lembrando, os naturais, aqui sem entrar naquela discussão que a gente já falou na época dos conjuntos, mas vamos colocar o zero dentro dos naturais, sem problema algum, depende da literatura que você pega. Até porque aqui para a gente esse asterístico quer dizer exatamente isso, são os naturais não nulos, ou seja, se eu fosse escrever o meu conjunto dos naturais, eu começaria do 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Se o domínio da minha função estiver dentro disso, ele define uma sequência numérica. E agora vamos apresentar aqui alguns exemplos. Igual, eu tenho aqui a própria sequência de Fibonacci, que a gente falou sobre ela, que observando ela rapidamente, dá para a gente tentar entender e descobrir quem seria o próximo número, ou como é formada essa sequência de números, porque ele começa com 1, ele repete 1 novamente, aí ele vai para 2, depois para 3. Como será que ele monta essa sequência? Olha lá, a partir do terceiro termo, o que ele fez? Ele fez a soma dos dois anteriores. Olha lá, 1 mais 1 deu 2, 1 mais 2 dando 3, 2 mais 3 dando 5, 3 mais 5 é 8, 5 mais 8, 13 e assim por diante. Então aqui a gente descobriu qual é o padrão para achar os próximos termos. Esse padrão que ele segue, aqui a gente vai chamar isso, fica atento nessa informação, que isso é a lei de formação. ou seja, eu encontrei qual é o padrão para encontrar os próximos termos. Uma lei de formação, para achar a minha sequência. Cada próximo termo da minha sequência, eu vou chamar de lei de formação. Certo? Vocês viram também usando aqui a palavra termo. Termo é para eu falar de cada número que está na minha sequência. Então aqui eu tenho o meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então quando a gente usar essa palavra termo, eu estou me referindo a cada número da minha sequência. E vou falar primeiro, segundo, terceiro, para falar em qual posição ele está ocupando. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Eu tenho esse daqui, 5, 10, 15, 20. Quem seria o próximo número? Aqui também está na cara que o meu próximo número seria o 25. Por quê? Para achar o próximo termo, eu sempre estou fazendo o quê? Eu não estou somando mais 5? Olha lá. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. E assim por diante. Igual nessa que eu acabei de colocar. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual a lei de formação dessa sequência numérica? Aqui a gente pode passar um bom tempo quebrando a cabeça e tentando fazer cálculos, que a gente não vai ver nenhuma razão para isso. Por quê? Nem sempre, porque é uma sequência numérica, eu tenho que fazer cálculos para achar um termo. A minha lei de formação não precisa ser cálculos. Igual essa daqui, a lei de formação é a seguinte. Eu estou montando em ordem crescente os números que começam, que eles iniciam com a letra D de dado. Então, 2 começa com a letra D. 10, 12, 16, 17, 18, 19. Agora que eu te contei qual é a lei de formação, você sabe falar qual é o próximo número. O próximo número aqui na minha sequência vai ser o 200, que é o próximo número após o 19 que inicia com a letra D. Então, nem sempre eu consigo descobrir qual é a minha lei de formação de cara, encontrar aquele padrão. Vou dar um outro exemplo disso. Olha lá, eu tenho 1, 3 e 5. Qual é o número que dá vontade de falar que é o próximo na sequência? Todo mundo quer falar que ele é 7, né? Só que não é porque parece que a minha lei de formação é essa que ela tem que seguir esse padrão. Certo? Igual, eu vou falar que ele não é 7. O meu próximo número aqui. Ele não vai ser 7. Agora que eu vou contar a lei de formação, como eu descobri os meus números, a minha lei de formação é essa aqui. Eu peguei o meu número, elevei ele, sendo não nulo, dividi por 6, mais n², mais n sobre 6. Vamos fazer o primeiro como exemplo. Lembrando que esse n vai ser a posição do número, igual ao meu primeiro número. Eu vou jogar 1. Então, eu vou jogar 1 aqui nesse lugar. Vai ficar menos 1 sobre 6, mais 1², mais 1 sobre 6. Olha lá. 1 sobre 6 menos 1 sobre 6, eles se anulam. 1² dá 1. Se eu fizesse isso para achar o próximo, eu ia jogar no lugar do n, 2, e faço os cálculos, vou achar o resultado 3. Para achar o próximo termo, que é o meu terceiro termo, no lugar do n, eu jogaria 3, faria os cálculos e acharia 5. Faça depois você esses cálculos e teste. O meu próximo termo, ou seja, o meu quarto termo aqui, eu ia jogar 4, e ao fazer os cálculos, ele não ia ser 7, como a gente imaginou que seria. Ele vai ser 6. Então, nem sempre a minha lei de formação é tão visual. Ela fica ali na cara para eu descobrir qual é ela. Às vezes, eu posso me enganar. Aqui eu peguei um exemplo para demonstrar isso para a gente. Certo? Só que o nosso assunto aqui é um tipo de sequência específica, que é quem? A progressão aritmética. Ela é uma sequência, só que específica, especial. Para não ficar falando progressão aritmética toda hora, a gente vai chamar isso de PA. Então, qual vai ser a minha definição? A PA é uma sequência numérica em que cada termo, olha aquela palavrinha que eu estava usando, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado ao número fixo, chamado de razão, que sempre vai representar pela letra R, 99% das literaturas, uma razão R da progressão. Não entendi. Então, vamos para um exemplo. Olha lá. Eu peguei essa sequência. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na cara que o meu próximo número aqui ele é 11. Depois, 12. E assim por diante. Ele é uma sequência? Sim. Só que por que ele vai ser uma progressão aritmética? Olha lá. a sequência aritmética ele falou que a partir do segundo termo ele vai sempre adicionar um número fixo. Igual aqui. Eu sempre estou adicionando o mesmo número que eu escrevei aqui em cima. É sempre mais 1 para eu achar o próximo termo. Eu não mudo. E esse mais 1, esse número fixo que eu estou somando, é o que aqui ele chama de razão. Então, a razão dessa PA que a gente escreveu é 1. E aqui já fica a dica que eu escrevesse aqui de propósito. Nota que esse traço que eu coloquei para separar os termos às vezes confunde com o sinal de subtração. E é por isso que a padronização para escrever uma sequência é colocar ela entre colchetes ou entre parênteses os meus termos lá dentro. E para separar os termos a gente usa vírgula. Por exemplo, ficaria assim 2, 3, 4 separados por vírgula. Ou quando eu tiver na minha sequência números decimais por exemplo, 0,1 para não confundir com o próximo eu separo por ponto e vírgula. 0,2 0,3 para não confundir onde é a vírgula do meu número e onde é a vírgula fazendo a divisão de cada termo. Certo? Então, a definição formal ficaria assim. Lembra que eu estou chamando esse pessoal de termo igual a gente falou aqui em cima. Para representar o termo para não ficar falando toda hora termo, termo ou ter que escrever no meu cálculo o meu termo eu vou representar pela letra a minúscula. Então, o termo que a gente está falando desde lá de trás ele vai ser um a minúsculo. E esse índice que está aqui na parte inferior 1, 2, 3 e assim por diante é para representar a posição nada mais do que isso. Por exemplo, o a1 dessa sequência que eu escrevi é o 2 ou seja, meu primeiro termo o a1 vale 2 o a5 ou seja, quem é o quinto termo da minha sequência vou lá e conto 1, 2, 3, 4, 5 o meu quinto termo nessa sequência é o 6 certo? Então, o termo eu vou representar pela letra a e esse índice é para representar qual é a posição dele. Se eu escrevo a200 eu quero saber qual é o número que está lá na minha posição 200 da minha sequência. Certo? Beleza! Vamos classificar agora os tipos de PA os tipos de progressão aritmética que podem aparecer para a gente. Eu tenho o seguinte eu posso ter uma PA crescente que é o quê? Quando a minha razão for um número positivo igual a esse exemplo 2, 5, 8, 11 a gente consegue descobrir a minha razão é qual? Que número eu estou somando para achar o próximo valor? Eu não estou sempre fazendo mais 3 2 mais 3 eu tenho 5 5 mais 3 eu tenho 11 8 mais 3 eu tenho meus próximos termos ou seja, a minha razão é 3 a minha razão é positiva ela é maior que 0 então eu tenho uma PA crescente os meus termos estão aumentando eu posso ter também uma PA decrescente que vai ser o contrário o meu valor vai ser negativo porque não é porque eu falo que eu estou somando que vai aumentar eu posso somar números negativos também no caso aqui eu estou somando menos 2 10 menos 2 é 8 8 menos 2 é 6 6 menos 2 é 4 e assim por diante então a minha razão é menos 2 a minha razão ela é negativa então minha PA ela é decrescente olha lá os meus números estão diminuindo a partir que eu vou achando os próximos números da sequência e para fechar a classificação eu posso ter uma PA constante que é quando a minha razão é 0 eu não estou somando nenhum valor que vai alterar o resultado olha lá todos os meus termos nesse exemplo é 7 então é 7 mais 0 é 7 7 mais 0 é 7 e assim por diante ou seja a minha razão ela é 0 então eu falo que eu tenho uma PA constante todos os termos vão ter sempre o mesmo resultado certo e aqui eu já vou colocar uma observação para a gente observar nesses exemplos vamos marcar eles aqui a soma dos termos equidistantes ou seja que estão à mesma distância em uma PA possui sempre o mesmo resultado como assim olha lá vamos somar igual aqui eu tenho em todas quatro termos então eu vou somar o segundo e o terceiro termo soma lá 5 mais 8 quanto que dá isso não dá 13 o resultado vamos até escrever 5 mais 8 eu sei que está dando 13 agora soma os outros dois que estão equidistantes então a mesma distância que é o 2 e o 11 soma eles 2 mais 11 também não dá 13 a mesma coisa para qualquer sequência que eu pegar olha aqui se eu fizer por exemplo eu faço 8 mais 6 dá 14 se eu somar 10 mais 4 também dá 14 se eu tivesse mais 2 estando à mesma distância ou seja equidistantes também teria que dar 14 a soma sempre tem que dar a mesma às vezes em alguns exercícios isso vai ajudar a gente bastante tá ok? fórmula do termo geral de uma PA por quê? pensa comigo igual eu falei eu quero o A200 de uma sequência por exemplo essa que está escrita aqui eu quero achar o termo que está na posição 200 imagina tanto que é trabalhoso e desgastante eu tenho que escrever todos os termos igual aqui eu escrevi só os 3 primeiros eu tenho que escrever o A4 o A5 o A6 o A7 até chegar no A200 para saber qual é o valor dele muito trabalho dar isso então eu quero achar diretamente o termo que eu quero encontrar tem como achar o A200 o A500 o A1000 de uma vez? tem para isso vamos olhar aqui primeiro como eu calculo a razão porque nem sempre a razão eu consigo olhar e descobrir qual é o número que eu estou somando para achar o próximo termo então qual é o cálculo que eu vou achar achar essa razão eu sempre vou pegar um termo e subtrair pelo imediatamente anterior a ele igual eu escrevi aqui eu vou pegar o A2 menos o A1 igual está escrito aqui se eu pego o meu A2 é 6 o A1 é 4 6 menos 4 é 2 só que eu posso fazer isso em qualquer posição da minha PA desde que seja um termo menos o imediatamente anterior por isso que eu falei que pode ser o A3 menos o A2 o A4 menos o A3 até chegar nos últimos termos isso aqui é uma anotação para isso porque se eu tivesse feito aqui A3 menos A2 que é o 8 menos 6 também daria 2 então sempre que eu pego um termo menos o imediatamente anterior a ele eu encontro a razão e o resultado é lógico sempre tem que ser o mesmo número então assim eu vou descobrir a minha razão e para achar qualquer termo em qualquer posição eu vou utilizar essa fórmula aqui essa é a fórmula do termo geral primeiro vamos entender o que é cada termo esse an ele representa a grosso modo o último termo ou o termo que está em alguma posição que eu queira encontrar por exemplo se eu falei o A200 eu quero achar o A200 então no lugar de n eu vou colocar 200 certo? então a grosso modo ele representa o último termo o A1 como a gente falou ele é o primeiro termo porque tem o valor esse n representa a posição deste termo que eu estou procurando vamos voltar naquele exemplo o A200 então qual que é a posição dele? é o valor de n ele está na posição 200 menos 1 e esse r é a razão aqui rapidinho vamos fazer esse exemplo de achar quem é o meu A200 então o meu n eu substituí por 200 porque eu fiz esse exercício aqui agora com vocês A1 é meu primeiro termo que nesse exemplo é 4 mais n a posição do termo que eu quero encontrar eu não quero achar o A200 a posição dele é 200 menos 1 vezes a minha razão é pegar um termo menos o anterior igual a gente fez 6 menos 4 ou 8 menos 6 a minha razão é 2 substituído todos os termos agora é cálculo vai ficar 4 mais 199 vezes 2 então o meu A200 vai ser cuidado para não querer fazer essa soma primeiro porque eu tenho uma multiplicação então primeiro eu tenho que multiplicar isso daqui 199 vezes 2 então vou ficar com 4 mais 398 ou seja o meu A200 ele é 4 mais 398 402 ou seja se eu for escrever nessa sequência 4 6 8 10 e assim por diante quando eu chegar lá na posição 200 o meu número vai ser 402 só que eu não tive o trabalho de escrever todos os termos até chegar naquela posição e para a gente fechar eu posso ter uma sequência um APA e querer somar todos os termos igual naquela que a gente estava lá na tela anterior que eu tinha 4 6 e 8 aqui eu tinha só os 3 primeiros então é fácil somar 4 mais 6 10 10 mais 8 a soma dá 18 ok agora se eu quiser somar aqueles 200 igual a gente fez imagina o trabalho eu tenho que escrever os 200 termos e depois sair somando termo a termo eu não preciso disso eu tenho essa fórmula que eu já acho o resultado direto vamos entendê-la aqui o S de soma da quantidade de termos que eu quero A1 é o primeiro termo normalmente como a gente já está fazendo AN é o último termo que eu quero somar N a posição desse termo que eu estou somando e tudo dividido por 2 vamos fazer um exemplo desse daqui fazer qual é a soma daqueles 200 termos lembra que o A200 a gente acabou de achar eu vou até voltar aqui para mostrar a gente achou que o A200 vale 402 então meu A200 vale 402 então vamos fazer a soma desse primeiro termo que é 4 até o 402 e ver o resultado então a soma dos meus 200 termos vai ser o A1 é meu primeiro termo que é 4 mais o último termo que eu quero somar que é o 402 é o A200 vezes N a posição do último termo que eu quero somar ele não está na posição 200 já que ele é o A200 então aqui eu vou jogar 200 tudo dividido por 2 então a soma dos 200 termos é 4 mais 402 que é 406 vezes aqui eu posso dividir 200 por 2 já que é uma multiplicação 200 dividido por 2 é 100 ou seja a soma dos 200 termos dessa sequência é 406 com 2 zeros na frente ou seja 40.600 então se eu pegar ali 4, 6, 8 escrever todos os termos até chegar no 402 somar tudo eu vou achar 40.600 mas vamos para os exercícios para a gente ver alguns casos específicos e treinar um pouco mais sobre isso daí então aqui vamos fazer agora alguns exercícios sobre PA pessoal igual esse primeiro quantos múltiplos de 5 há entre 21 e 263? a princípio não parece um exercício de PA mas vamos pensar aqui juntos os múltiplos de 5 nesse intervalo após o 21 o meu primeiro múltiplo é 25 30 35 e assim por diante até o mais próximo do 263 que é o 260 então ele quer saber quantos múltiplos eu tenho nesse intervalo então eu quero saber qual é a posição desse 260 lá naquelas fórmulas nossa quem que ocupa a questão de posição não é aquele N então eu quero saber qual é a posição então a gente vai usar a fórmula do termo geral que é AN igual a A1 mais N menos 1 entre parênteses vezes a minha razão então o meu AN é o último termo dessa sequência nesse exercício nosso é o 260 A1 é o primeiro termo o primeiro termo da minha sequência é o 25 mais N é a posição é o que eu quero saber N menos 1 vezes a minha razão lembra que a gente falou a razão é pegar um termo e subtrair o que está logo antes dele 30 menos 25 é 5 então a minha razão é 5 lembra que para usar a fórmula do termo geral eu sempre preciso ficar faltando só alguma das informações então ou eu quero saber o último termo ou eu quero saber o primeiro termo ou a posição dele ou a razão é o único caminho para a gente resolver através da fórmula do termo geral aqui como ficou faltando só esse N agora é só fazer os cálculos para isolar então vamos lá 260 que é igual a 25 esse 5 vai fazer o famoso chuveirinho a multiplicação aqui de todo mundo com todo mundo 5 vezes N é 5N e menos 1 vezes 5 menos 5 então 260 é igual 25 menos 5 20 mais 5N vamos pegar esse 20 e passar negativo para o outro lado então vai ficar 5N que é igual a 260 menos 20 vamos separar aqui para organizar então 5N é igual a 240 N vai ser 240 dividido por 5 então N é igual 48 ou seja quantos múltiplos de 5 eu tenho nesse intervalo eu tenho 48 múltiplos porque se eu fosse escrevendo todos 25 30 35 40 até chegar no 260 e contasse o 260 e está na posição 48 então ele é o meu último termo que é o 260 a posição dele que é o N a gente acabou de descobrir que é 48 e responde o nosso exercício entre 21 e 263 eu tenho 48 múltiplos de 5 aqui vamos ter um primeiro exemplo de um exercício que eu não consigo resolver pela fórmula do termo geral olha lá qual é o quarto termo então eu quero saber quem é o meu A4 qual é o quarto termo de um APA em que A10 é igual a 130 e o A19 é igual a 220 então nota que se eu usar alguma dessas informações na fórmula do termo geral não vai dar certo vamos testar por exemplo eu pego essa informação que o A10 vale 130 e tento usar a fórmula do termo geral ela é AN que é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão o nosso AN que é o último termo nesse caso vamos supor que o último termo que eu quero usar como informação é o meu A10 então meu último termo é 130 A1 que é o primeiro termo eu não sei a posição desse último termo ok eu sei que é 10 porque eu estou usando o A10 então seria 10 menos 1 e a razão eu também não tenho então aqui fica faltando duas informações eu não tenho a razão e eu não tenho o A1 eu não vou chegar em um resultado por isso daqui se eu usasse o A19 a mesma coisa então vamos voltar desde o começo eu não quero usar esse daqui vamos voltar tudo quero achar o meu A4 ainda aqui eu tenho que imaginar o seguinte vamos até fazer aqui uma observação eu tenho uma PA da seguinte forma olha lá 2, 4, 6 e assim por diante vamos usar esse daqui para a gente entender como vai funcionar isso tá então eu tenho lá essa PA e eu vou escrever a seguinte forma igual o meu A1 ele vale 2 é claro o meu A4 ele vale quer dizer o meu A2 perdão ele vale 4 só que eu quero escrever ele em relação ao A1 então para dar 4 ele é A1 mais a razão vamos colocar o Rzinho minúsculo A1 mais a razão concorda comigo? porque o A1 é 2 a razão dessa PA também é 2 vamos anotar aqui a razão vale 2 então 2 mais 2 vai dar 4 que é o meu A2 então o A2 é igual a A1 mais R beleza se eu quero escrever o A3 usando essa ideia o A1 e razões então ele vai ser o A1 mais alguma coisa com as razões vamos pensar aqui como que ele ficaria o A1 vale 2 2 mais quanto vai dar o nosso A3 que tem que dar 6 não tem que ser 2 mais 4 só que esse 4 vai vir de o que? não vai ser 2 vezes a razão porque a razão é 2 2 vezes 2 dá 4 eu acho esse cara então o A3 é A1 mais 2 vezes R se eu fosse escrever o A4 ele seria o A1 mais 3 vezes R e assim por diante aqui a gente pode então seguir nessa ideia pensar em uma outra fórmula se eu quero achar qualquer termo um AN em relação usando o primeiro e a razão ele vai ser A1 mais está vendo que é sempre um número a menos olha lá quando era o A2 só tinha uma razão quando era o A3 tinha duas razões um valor a menos quando era A4 três razões um a menos então um a menos de N eu vou achar N menos 1 vezes R que é a nossa própria fórmula do termo geral só que adaptada eu vou usar essa ideia para resolver o nosso exercício certo? tiro um print pausa aí e anota que eu vou apagar isso daqui para a gente ter espaço para fazer o exercício então usando essa ideia eu vou reescrever o A10 e o A19 que o exercício me deu olha lá então agora vamos resolver o exercício o meu A10 ele não é A1 mais 9R eu posso escrever assim né? ótimo então vamos substituir aqui o A10 ele vale 130 A1 eu não sei a razão eu também não sei vou guardar essa informação vamos até fazer de outra cor agora o A19 o A19 ele é A1 mais quantas razões? não é sempre 1 a menos? então ele é 18 vezes R o A19 vale 220 de acordo com o exercício 220 que é igual A1 mais 18R guarda essa informação porque falta duas coisas eu ainda não consigo resolver só que se eu tenho duas equações com duas variáveis que eu não sei o valor que é A1 e R como que eu resolvo isso? de coisa que a gente já estudou não tem nada a ver com PA duas variáveis duas equações eu vou fazer um sistema então eu vou pegar aqui e vou só organizar de jeito contrário A1 mais 9R ele é igual a 130 essa é a primeira informação que a gente tem e A1 mais 18R ele é igual a 220 então esse aqui vai ser o sisteminha que eu vou resolver resolução de sistema faz pelo caminho que você achar mais fácil faz por adição faz por substituição faz por matrizes regra de Kramer tanto faz o jeito que achar melhor eu vou fazer o seguinte esse daqui eu vou resolver por adição ele está com cara de resolver por adição mais fácil eu vou fazer o seguinte eu vou pegar essa primeira linha e multiplicar ela inteira por menos 1 a gente vai ver o porquê disso então só essa primeira linha eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 que é só para trocar o sinal então eu vou ter menos A1 menos 9R que é igual a menos 130 e a linha de baixo eu vou copiar igual A1 mais 18R que é igual a 220 lembrando que solução de sistema não tem nada a ver com PA isso é conteúdo para trás e agora eu vou fazer a soma dessas duas linhas menos A1 com mais A1 vai cancelar vai desaparecer menos 9 mais 18 sobra 9R e menos 130 mais 220 vai sobrar 90 certo 130 para 200 falta 70 mais 20 90 aqui eu isolo meu R o R vai valer 10 já achei uma informação meu R vale 10 se o R vale 10 eu posso voltar em qualquer uma das minhas equações ou na primeira ou na segunda ou depois que eu mudei sinal de qualquer forma e achar quanto vale o A1 eu vou voltar vou até fazer um asterisco aqui nela eu vou voltar nessa equação eu vou copiá-la aqui embaixo agora A1 mais 9R é igual a 130 o A1 eu quero saber o R eu acabei de descobrir que ele é 10 então 9 vezes 10 que é igual a 130 vamos terminar vamos terminar aqui no cantinho então meu A1 vai ser igual 130 9 vezes 10 vai dar 90 positivo vai passar para o outro lado negativo menos 90 então o meu A1 ele é igual a 40 então eu agora achei quanto vale o meu A1 também e através disso eu vou voltar no que o exercício queria né que eu nem lembro Rodrigo olha o tempo que já passou então volta lá e olha aqui eu quero o A4 eu quero saber o quarto termo o quarto termo se eu tenho o A1 e a razão agora eu posso usar o que esse exercício me ensinou eu poderia usar a forma do termo geral agora? poderia mas eu nem quero mais agora eu quero por esse caminho eu quero achar o A4 então o A4 vai ser A1 mais 3 vezes R é sempre um número a menos então o A4 é igual o A1 é 40 mais 3 vezes o R que é 10 3 vezes 10 na calculadora esse cara dá 30 que não precisa né 40 mais 30 então o meu A4 ou seja o quarto termo dessa PA é 70 beleza? então tentei usar a forma do termo geral não consegui um dos caminhos é esse reescrever o termo que ele tenha dado usando o primeiro e a razão o termo é A1 mais a razão um valor a menos igual a gente fez aqui o A10 A1 mais 9R 10 é 9 um a menos A19 é A1 mais 18R um valor a menos a gente usou aqui também A4 igual a A1 mais 3R esse é um artifício usado bastante para resolver exercício vamos aqui de exercício agora o nosso número 3 eu tenho 3 números estão em uma PA então aqui ele já ajudou já afirmou que é uma PA de tal forma que a soma deles é 18 e o produto é 66 poxa mas aí eu penso quais são esses 3 termos ele nem falou a posição eu não sei se é A1 A2 A3 ele não falou mas se esses termos estão em PA para usar aquela ideia também de o termo é A1 com a razão também não dá como a gente fez no anterior então como que eu vou resolver isso vamos usar um outro artifício ele falou que são 3 números eu não sei quais são esses números então como a gente adora usar X eu vou fazer o seguinte o meu termo central o meu termo do meio ele é X o próximo termo como que eu acho o próximo termo no APA não é o termo anterior mais a razão e como que eu acho o termo anterior não é aquele termo menos a razão Rodrigo não entendi então vamos olhar um exemplo numérico olha lá 2, 4 e 6 o meu X ali aqui seria equivalente ao 4 a razão aqui não é 2 nesse exemplo simples que eu pus então 4 mais 2 eu acho o termo da frente que é 6 e 4 menos 2 que é a razão eu acho o termo de trás que é 2 certo? só um exemplo numérico para a gente entender como que eu escrevi esse aqui genérico e eu sempre vou fazer isso se forem 5 termos então o próximo aqui da frente ele seria X mais 2R e o de trás X menos 2R e assim por diante geralmente esse tipo de exercício ele sempre te dá um número ímpar de elementos justamente para poder fazer essa ideia tá? porque agora eu posso usar o que o exercício me deu volta lá no enunciado comigo ele falou de tal forma que a soma deles é 18 então eu vou somar esses 3 termos X menos R mais X mais o X mais R somei os 3 termos e isso ele falou que é 18 vamos tentar organizar isso daqui olha comigo menos R mais R cancela então somando o X eu tenho 3X é igual a 18 divide o X ali vai valer 18 dividido por 3 é 6 então olha que maravilha com a primeira informação do exercício eu já achei o meu termo central eu sei que ela é 6 não brincadeira Rodrigo é sério olha lá agora a outra informação que ele me deu é a seguinte ele falou o produto é 66 produto remete a multiplicação então eu vou multiplicar esses 3 termos eu vou pegar o X menos R vezes X vezes X mais R isso tem que dar 66 eu poderia aqui muito bem fazer chuveirinha multiplicar todo mundo ia dar uma coisa gigante só que aqui eu vou ser esperto olha só para esse daqui olha para o X menos R e X mais R isso daqui lembra o que? lá da matemática básica que de básica não tem nada igual eu sempre falo isso aqui é o produto é o quadrado perfeito lá o produto da soma pela diferença então isso aqui é a mesma coisa que X ao quadrado menos R ao quadrado se eu multiplicasse esses dois termos que eu sublinhei de amarelo vai dar exatamente isso X ao quadrado menos R ao quadrado isso está sendo multiplicado por esse X não posso esquecer que é igual a 66 mas espera aí eu já achei quanto é o X então vou substituir meu X vale 6 então vamos jogar aqui 6 6 ao quadrado menos R ao quadrado que tem que dar 66 beleza 6 aqui é 36 menos R ao quadrado igual a 66 e 6 se esse 6 está multiplicando eu posso passar ele dividindo posso 36 menos R ao quadrado que é igual a 66 dividido por 6 costuma dar 11 então 36 menos R ao quadrado é igual a 11 vamos separar essa galera aqui então vamos achar agora o nosso R olha lá eu vou passar esse R positivo e o 11 negativo beleza então R ao quadrado vai ficar 36 menos 11 eu inverti eles ali então esse quadrado eu já vou passar virando uma raiz 36 menos 11 30 menos 10 é 20 e 6 menos 11 é 5 raiz quadrada desse cara é de 25 é 5 então já tenho o valor do meu R se eu tenho o valor do R agora eu acho quais são meus 3 termos porque o termo central era o X eu já achei é 6 que ele perguntou encontre esses 3 números um deles eu já tinha achado lá atrás era o 6 para achar o da frente não é esse 6 mais o R que é 5 então 6 mais 5 vou até escrever de tão fácil que é 6 mais 5 que é 11 e o de trás era 6 menos 5 6 menos a razão então 6 menos 5 é 1 então quem são os 3 números eu vou até escrever eles em ordem eles são 1 6 e 11 aí já fica a dica para alguns exercícios porque eu posso escrever eles assim ou ao contrário eu podia ter escrito 11 6 e 1 são dois exemplos de PA tanto esse de cima como o de baixo a diferença é que uma PA é crescente e a outra é decrescente como a gente já discutiu então se o exercício falar esses 3 números estão em PA crescente aí eu vou escrever essa de cima os 3 números estão em PA decrescente eu vou escrever só de baixo o exercício não fala nada eu sou fera eu vou lá e escrevo as duas beleza? então falou que eu tenho números em sequência esses números só formam a PA a jogada é fazer esse raciocínio que a gente escreveu aqui no começo desse exercício tá bom? vamos lá galera exercício 4 continuando aqui em uma estrada existem dois telefones instalados no acostamento um no quilômetro 3 e outro no quilômetro 38 aquelas estradas que não pegam sinal para o pessoal pedir ajuda entre eles serão colocados mais 16 telefones mantendo-se entre dois telefones consecutivos sempre a mesma distância então aqui matou ele nem falou que era PA mas falou entre eles a distância vai ser sempre a mesma sempre a mesma distância ou seja, vai ser aquela ideia da razão determina em quais marcos quilométricos deverão ficar esses novos telefones então tem que saber qual é a distância que vai ter entre cada telefone então o que ele falou eu tenho meu primeiro telefone no quilômetro 3 ou seja, o meu A1 é 3 eu vou ter mais 16 telefones aqui no meio e o próximo então é qual? eu tenho o A1 eu vou colocar mais 16 telefones ou seja, eu já tenho 17 aquele no quilômetro 18 88 então ele é o meu A18 já dei a resposta então meu A18 é 88 então esse tipo de exercício eu quero achar o que? os termos que estão entre dois valores aí no livro o pessoal gosta de colocar conteúdo novo e chama isso daqui de interpolação usa nome difícil não precisa disso isso aqui o pessoal chama de interpolação é o nome difícil nem sei escrever interpolação aritmética ou seja, eu quero achar os números que estão entre dois valores dados e como que eu vou resolver isso? como que eu vou achar esses termos lá no meio? com as ferramentas que a gente já aprendeu não tem fórmula nova não tem mágica não tem nada por quê? ele me deu o A18 eu tenho o A1 eu sei quantos termos tem então ou eu posso usar aquela ideia usando o A1 ou a razão ou até a fórmula geral por quê? aqui eu quero achar quem? eu quero achar a razão para saber de quantos em quantos quilômetros eu vou colocar o meu telefone então eu posso fazer ou por aquele caminho de o meu A18 ele é A1 mais 17 um número a menos 17 vezes a razão posso fazer isso ou se eu usar a fórmula do termo geral na hora que eu substituir todos porque o meu AN ele ia ser 88 o meu A1 é 3 eu já tenho o N é a posição do último que é 18 e a razão ia ficar faltando eu posso fazer por um caminho ou por outro eu vou fazer por isso para a gente treinar mais esse caminho que eu apresentei só nos exercícios o meu A18 ele vale 88 eu já tenho o resultado dele o meu A1 eu também sei é o primeiro termo ele vale 3 mais 17 vezes a razão vou passar esse 3 negativo então 17R é igual a 88 menos 3 17R é igual a 85 vamos separar aqui R vai ser 85 dividido por 17 R é igual a 5 ou seja achei a minha razão minha razão é 5 então agora eu vou de 5 e 5 porque ele perguntou determine quais marcos quilométricos deverão ficar esses novos telefones então eu vou ter 1 no quilômetro 3 o próximo é mais 5 então 3 mais 5 o próximo vai ficar no quilômetro 8 8 mais 5 então para escrever todos o exercício é chato que pediu para escrever todos para não demorar eu vou pegar aqui na colinha que eu já tenho todos escritos aqui então meu próximo número vai ser o 13 depois 18 23 28 33 38 mas aqui é só sair somando 5 né galera estou pegando aqui para ir mais rápido 43 vou escrever aqui embaixo 43 48 53 58 63 68 73 78 e 83 na verdade como ele falou determine quais os marcos quilométricos que vão ficar os novos telefones nem vamos colocar o 3 e 88 vamos deixar só os novos então ele vai do 8 até o 83 então isso é o que o pessoal chama de interpolação geométrica aritmética perdão geométrica a gente vai ver em uma outra aula mas não tem um caminho diferente mas quando pedir isso de interpolação ele só quer saber os termos que estão entre dois dados nada mais do que isso vamos lá galera mais um exercício para a gente fechar um que parece que é de soma olha lá o dono de uma fábrica pretende iniciar a produção com 2 mil unidades mensais e a cada mês produzir 175 unidades a mais ou seja cada mês ele vai aumentar a produção e é sempre aumentando mais 175 unidades então isso é uma razão isso é minha PA porque eu estou sempre somando o mesmo número mantido essas condições em um ano quantas unidades a fábrica terá produzido no total então eu quero saber em um ano o total a soma daquilo então vamos lá eu sei que o meu A1 é 2 mil eu quero saber a soma lembra que para fazer a soma eu preciso do último e do primeiro termo o primeiro termo eu já tenho então vou atrás do meu último vou usar a forma do termo geral o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão AN o último em um ano já que ele está falando de mês a mês então eu quero achar quem eu não quero achar o A12 o A1 que é o primeiro termo ele começou a produzir com 2 mil unidades o meu N a posição do último termo é 12 é lá em dezembro mês 12 menos 1 e a razão 175 porque é de quanto em quanto ele foi aumentando A12 então vai ser 2 mil mais 11 vezes 175 então o A12 é igual a 2 mil mais 1.925 2 mil com 1.925 vai ser 3.925 ou seja no mês 12 lá em dezembro ele vai produzir isso agora eu vou descobrir a soma qual que é o tanto que ele produziu no ano inteiro então a soma vou escrever um pouco mais para baixo aqui a soma nesses 12 meses vai ser vamos até escrever a fórmula para a gente lembrar é A1 mais AN vezes N dividido por 2 então a soma nos 12 meses é o A1 a primeira produção lá em janeiro foi 2000 mais mais a produção do último mês que a gente tem aqui 3.925 vezes a posição desse último que é 12 12 meses todo dividido por 2 então a soma nos 12 meses vai ser o seguinte 2 mil mais 3 mil 5.925 aqui eu já vou dividir 12 por 2 que é 6 então vezes 6 fazendo essa multiplicação 5.925 vezes 6 eu tenho 35.550 ou seja durante o ano inteiro ele produziu 35.550 unidades nessa fábrica aí certo? então é isso pessoal essa foi nossa aula sobre sequências e sobre PA espero que tenham entendido viram nos exercícios que a gente precisa praticar porque cada caso eu vou precisar de um artifício diferente para resolver o meu exercício e eu aguardo vocês na nossa próxima aula